O governador Jorginho Melo chegou ao Palácio Barriga Verde pouco antes das três horas da tarde para ler a mensagem anual prevista na Constituição. Ele veio acompanhado de secretários de Estado. Ainda no rol, foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e vários outros parlamentares. Antes de seguir para o plenário, falou com a imprensa sobre a importância desta cerimônia. Não é só um protocolo, é um motivo de parceria e de consideração. Eu sou filho dessa casa, eu sou um produto dessa casa, fui quatro mandatos de deputado estadual, então eu tenho o maior respeito pela Assembleia e consideração. E sabendo que eu quero construir junto com a Assembleia e com os poderes. Então eu estou entregando a mensagem que reafirma os meus compromissos de governo da minha campanha. O governador foi conduzido ao plenário pelos deputados e ocupou a tribuna. A sessão especial marca o início do ano legislativo no parlamento. Jorginho Melo entregou a mensagem completa e impressa a cada um dos deputados. E leu uma síntese durante a cerimônia que também contou com a presença de representantes dos demais poderes e de lideranças políticas do Estado. O governador começou falando sobre a importância da harmonia entre o governo e o parlamento. Sei da importância do executivo e do legislativo conviverem em harmonia para o bem do nosso Estado. Reitero o desejo de inaugurar um momento permanente de diálogo extensivo a todos os poderes constituídos. Sobre o compromisso de campanha para zerar a fila de exames e cirurgias eletivas na saúde pública, o governador agradeceu à bancada federal que destinou emendas parlamentares com este objetivo e também o auxílio financeiro dos demais poderes, incluindo 12 milhões de reais doados pela Assembleia Legislativa. Ele informou que são 227 mil catarinenses à espera de atendimento. O governador também destacou projetos para a qualificação profissional da população, apoio a micro e pequenos empresários e agricultores, oferta de ensino superior gratuito e conservação de estradas, entre outras ações. Ele destacou que a primeira matéria que será enviada ao parlamento deverá ser uma nova reforma administrativa. Ela prevê criação, recriação, compactuação, desmembramento, estrutura de governo para diminuir e otimizar os gastos e imprimir a impressão digital da nossa gestão. Ao apresentar esse conjunto de propostas ao parlamento, é impostante afirmar que estamos promovendo adaptações necessárias para enfrentar os quatro anos desafiadores que teremos pela frente. Por outro lado, mostrou preocupação com os recursos disponíveis nos cofres públicos e com a queda de arrecadação. O cenário levantado por minha equipe em todas as pastas é preocupante. Não haverá repasse bilionário de recursos extras, como veio do governo federal durante a pandemia. Seis bilhões de recursos livres. Voltamos a pagar a dívida do Estado com a União, cujas parcelas haviam sido suspensas na crise sanitária. Enquanto isso, nós nos deparamos com o aumento de despesas do Estado, que sem considerarem os tais recursos, os recursos extras, que não seriam mais, que o Estado não seria mais contemplado. Destaco ainda a manifestação do Ministério Público de Santa Catarina, 001 barra 22, suspendendo as transferências especiais do Plano 1000, do governo anterior. Essa é uma questão que vamos conduzir com muita responsabilidade. Sou municipalista por convicção, mas não podemos pagar um quilômetro de asfalto cinco milhões. Não podemos pagar seis milhões por um quilômetro de asfalto. Nós vamos fazer com muita transparência, junto com os poderes, para que a gente possa viabilizar grande parte dos compromissos já assumidos e das obras já iniciadas. Mas concluiu a mensagem com otimismo. Vamos buscar novas receitas e atrair investimentos. O programa é desafiador, mas como fomos eleitos pelos catarinenses para resolvê-los. E assim faremos, sempre de maneira respeitosa e republicana. O presidente da Assembleia Legislativa reafirmou a função do Parlamento de analisar as ações do governo e, ao mesmo tempo, colaborar com o desenvolvimento do Estado. Digo com toda segurança, a Vossa Excelência, que esta casa, dentro desta harmonia, já construída na eleição da mesa diretora, dentro daquilo que sempre foi pautado por todos nós, pares, que é a boa convivência com todos os poderes e órgãos do governo do Estado de Santa Catarina, fará de tudo para que Santa Catarina possa se orgulhar deste Parlamento e também para ser parceira de projetos que serão importantes para desenvolver cada vez mais nosso Estado e gerar oportunidades para este povo, acima de tudo, qualidade de vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.